André aqui e desta vez para mais um vídeo de Dragon Ball Super. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 2 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta porque isso ajuda na recomendação e se você for novo ou nova por aqui eu peço que se inscreva. Venha fazer parte da minha família e nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Um novo projeto de Dragon Ball Super já está em curso. A nova edição da revista V-Jump já está disponível no Japão e traz uma entrevista com Makiyo Yoku, produtor executivo e chefe do Dragon Room. Nesta entrevista dedicada ao filme do Dragon Ball Super Super Hero, Yoku revela que a próxima, entre aspas, realização, já está em preparação. Por enquanto é difícil dizer o que é, e é preciso ter cuidado com as palavras que se usa. Mas podemos supor que ele está falando de um projeto de animação. Este projeto poderia ter algo a ver com o que Akiyo Yoku falou em janeiro, quando ele nos disse que algo além do filme poderia acontecer esse ano. Aqui está o que Yoku nos disse nessa passagem específica da entrevista. Pergunta do entrevistador. Conte-nos sobre Dragon Ball Super Super Hero após o seu lançamento. Resposta de Akiyo. Nós projetamos Dragon Ball Super Super Hero com consciência além do Japão, do exterior. Dragon Ball é um conteúdo extremamente, entre aspas, grande e orgulho japonês. E por isso é com uma forte consideração e por essas responsabilidades que produzo o meu trabalho. Para falar a verdade, já está decidido que o filme será lançado nos Estados Unidos nesse verão. O quê? E depois? Ok, entendi. A próxima conquista está em andamento. Como a realização atual levou 5 anos, é óbvio que continuamos. E aqui um parêntese, risos. E então, o próprio Akira Toriyama continua desenhando Dragon Ball para nós. Não podemos parar assim. Acho que muitas coisas que ainda queremos fazer vão ganhar vida pouco a pouco. A consciência do mundo, assim como o próximo desenvolvimento, estamos pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Soa um pouco como uma organização oculta, não é? E aqui um parêntese, riso. E fecha aspas. Será que teremos um novo filme? Ou tamo aguardado o retorno do anime? Recentemente tivemos o lançamento do filme do Dragon Ball Super Super Hero. Então não acredito que se trate de uma nova animação para os cinemas. O mais provável é que ele esteja se referindo ao retorno do anime do Dragon Ball Super. Que é algo que todos nós aguardamos ansiosamente. Particularmente, eu gostaria muito que o anime voltasse ainda esse ano. E creio que não sou o único que pensa assim. Talvez uma saga Broly, dando mais detalhes à história do lendário Super Saiyajin. Claro que tudo isso não passa de especulação. E ainda não temos nada de concreto. Porém, conforme as informações forem sendo lançadas, eu vou atualizando vocês. Só que agora eu quero saber a sua opinião. O que você gostaria? Um novo filme? Ou retorno do anime? Qual é a sua opinião? Comenta aí! Quero saber qual é o seu palpite. Então não deixem de participar. Se você gostou do vídeo e quer me dar uma moral monstro, não se esqueça de deixar o seu like. A meta pra esse vídeo são de 2 mil likes. Senta o dedo no botão do like sem dó, porque é grátis. E ajuda na recomendação do vídeo. E pra você que é novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. Além de não perder nenhuma novidade do universo Dragon Ball, sempre em primeira mão, você me ajuda a bater a meta de 50 mil inscritos. Turma, faltam menos de 800 inscritos. Então clica no botão de se inscrever agora e me dê essa moral. Conto com você. E aqui um recado muito top. Pra você que curte futebol e quer ficar por dentro das tabelas de jogos dos campeonatos nacionais e internacionais, eu peço que confira o meu canal de jogos e tabelas de futebol. Veja futebol com o Mandré. É só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Os vídeos são apresentados por mim. Se você curte o meu trabalho, vai lá e me dá essa moral monstro. Rumo aos 10 mil inscritos. Então turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Pra eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E pra ajudar o canal a ficar cada vez mais forte, compartilha com 10 amigos fanáticos por Dragon Ball Super. Tamo junto e até a próxima!